Você reclama muito da vida? Você reclama no dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque tá comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado? Oh, reclamão! Eu quero dizer pra você que, possivelmente, você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem um milhão de motivos pra agradecer. Mas tá supervalorizando aquilo que te incomoda. Obrigada. Obrigado.